A gente volta a falar da chuva, vamos ao vivo com o repórter Bruno Protássio, porque tem alerta renovado, acredita? Pois é, Bruno, que alerta é esse? Vale até quando? Quantas cidades é com você? Então, Douglas, vamos entender um pouco mais do que vem pela frente em relação à previsão do tempo de chuvas que a gente tem visto desde segunda-feira. Nós estamos na sala de alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CEMAR, e vamos conversar com Henrique Mendonça, meteorologista, ao vivo agora. Henrique, bom dia. Qual é a previsão, então? A gente já teve ontem chuvas um pouco mais intensas novamente, agora deu uma parada aqui na capital. Qual o monitoramento que vocês estão fazendo? Bom dia. As chuvas continuam ao longo do dia de hoje, principalmente para as cidades do litoral sul. Então, atenção, novamente, ainda ficam voltadas lá para as cidades do litoral sul, por conta de todas as chuvas já registradas nos últimos dias, associadas com a previsão de mais chuvas ao longo do dia de hoje. Vale ressaltar que a intensidade das chuvas, elas estão previstas para serem menores, mas ainda assim causam problemas por conta do somatório das chuvas nos últimos dias, solo saturado e novos problemas com deslizamentos de terra poderão acontecer naquela localidade. A gente viu que municípios como Jequiá, Cururipe, Feliz Deserto, passaram por muitos problemas. Como é que está a situação para essa região? Então, continua uma situação bastante complicada na região. Foram chuvas nas últimas 24 horas próximas de 70 milímetros em Cururipe, uma intensidade menor, mas, repito, associado com o que já aconteceu, as atenções, elas continuam voltadas lá para aquela região. Então, nesse caso, como é que está o monitoramento também, já aproveitando sobre isso, dos rios, das lagoas, neste momento? Além do monitoramento das chuvas, a nossa superintendência realiza de forma contínua também o monitoramento das principais bases geográficas aqui do nosso estado, bem como dos rios daquela região. Então, os rios, eles estão elevados naquela região, mas sem transbordamento no momento. E os demais? Como é que está a situação? Desde ontem, a situação parecia que ia dar uma estabilizada, né, Henrique? Exatamente. A bacia do Paraíba, do Mundau, elas estão diminuindo seus níveis, até porque essas chuvas não estão concentradas em suas cabeceiras, e sim nas interminações da média bacia. Então, isso, todo esse escoamento dessas águas, elas vão para as lagoas para irem para o oceano. Então, essas condições, elas estão acontecendo. Ontem, teve um pico de mara cheia, que deu uma represada na lagoa e parte da Baixa de Maceió. Alguns pontos, elas foram tomadas pela água da lagoa, mas a tendência agora é uma diminuição nesse sentido, principalmente nas lagoas Mundau e Manguaba. Tem um balanço do quanto já choveu desse acumulado, desse início de semana para cá? Olha, no litoral sul, esses acumulados, eles passaram dos 300 milímetros, então ainda há perspectiva de mais chuvas ao longo do dia de hoje, no restinho dessa semana e durante o decorrer do próximo final de semana. Então, novas atualizações, se necessárias, a nossa superintendência irá confeccionar novos alertas. Existe um alerta meteorológico e um alerta hidrológico vigentes com finalidade até a próxima sexta-feira, meio-dia. Isso pode ser atualizado a qualquer momento? Isso pode ser atualizado a qualquer momento, até porque a nossa superintendência, ela segue 24 horas por dia, monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas aqui no nosso estado, principalmente agora dentro desse período chuvoso, dentro da nossa quadra chuvosa. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Então, vamos continuar alerta, Douglas, sobre essa possibilidade de chuvas nesta quinta-feira, se estendendo na sexta e também com a possibilidade no final de semana, seguimos fazendo também essa atualização junto à Semar.